As pessoas costumam dizer que a tecnologia vai acabar substituindo as pessoas. Eu digo muito o contrário. A tecnologia só existe porque existem demandas sociais. Se a tecnologia não for para impactar o maior número de pessoas possível, ela não tem por que existir. Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal da Resultados Digitais. Eu sou a Isa Meirelles, trabalho Comunicação Corporativa, na RD, e estou aqui com uma convidada especial. Oi, Isa. Agradeço o convite. Eu sou Nina Silva, sócia fundadora do movimento Black Money, que é um movimento de estruturação da comunidade negra ao redor do ecossistema empreendedor de inovação e tecnologia. Agradeço a parceria e também o convite para poder falar um pouco de ambientes inclusivos dentro e fora de instituições, principalmente na era digital. E a gente fala tanto de marketing digital, de ferramentas, inclusive se a galera fazer um convite para o pessoal que estiver na primeira... Se for a primeira vez que está assistindo aqui o canal, que possa se inscrever e receber o conteúdo semanal. E fico muito feliz de poder entrar num assunto que normalmente é muito delicado para algumas empresas, mas para resultados digitais que acaba trabalhando com uma gama de parceiros, uma gama de clientes, é um assunto muito urgente. Como que a gente consegue melhorar a diversidade em todos os espaços e todas as posições dentro da empresa? Ô, Nina, já que você tocou aqui no assunto sobre conteúdo, que eu acredito que é do interesse de muita gente que segue R&D nos canais, como que você acredita que os criadores de conteúdo podem melhorar, tornar o conteúdo mais diverso e inclusivo para comunicar com mais públicos? Porque muitas vezes a gente acaba comunicando para um público muito específico e excluindo a diversidade. A gente tem que entender que nós temos um público que não é alcançado nas comunicações, nas soluções tecnológicas. Nós temos aí um público que acaba caindo numa desigualdade, mas essa desigualdade acaba gerando oportunidade. Então, se você é um criador de conteúdo, você precisa ter noção de acessibilidade para desse conteúdo, não se preocupar apenas com legenda, porque nós temos pessoas com outros tipos de deficiência. Então, como que a gente principalmente trabalha conteúdos que possam ser interpretados para todas as pessoas e todas as pessoas mesmo? Quando a gente dialoga sobre o padrão, né? Muitas vezes a gente coloca um padrão onde o masculino é colocado como primeira pessoa, como a pessoa genérica. Por que a gente não trata as pessoas apenas como pessoas? Então, a gente tem um exemplo muito interessante, que é quando nós vamos falar pessoas de comunicação, e não comunicadores, sabe? Como que a gente vai mudando a nossa terminologia para poder também absorver pessoas que queiram se sentir conectadas e criem uma empatia natural? Então, como que a gente evita certos estrangeirismos, por exemplo? A gente tem pessoas que podem e devem cada vez mais serem acessadas independente da sua classe social, e estão adentrando a digitalização, estão adentrando ao mundo digital, só que muitas vezes não tem acesso a algumas palavras, algumas expressões. A gente usa muito o Customer Success. Mas por que não falar gerente de sucesso, gerente de conta? Como que a gente hoje também interpreta e traz a normalidade, o mundo real, para dentro das nossas ações, para os nossos conteúdos, e também a gente coloca protagonismo para pessoas diversas. E não simplesmente, ah, não, eu trato todo mundo igual, todos somos iguais. Não, nem todo mundo é igual, a acessibilidade é diferente, as nomenclaturas, terminologias, muitas vezes repelem o acesso a determinado conteúdo, tira a conexão na comunicação, e você é uma especialista em comunicação, sabe muito bem como é que é isso. Como que a gente faz com que pessoas ainda mais se interessem pelo nosso conteúdo, a partir do momento que a gente se aproxima de diferentes públicos. E agora que você tocou nessa questão dos diferentes públicos, eu queria saber, assim, o que você acha de, como empresas de tecnologia, conseguem humanizar a comunicação, conseguem humanizar a sua comunicação nessa era de dados e se tornar mais atrativa? As pessoas costumam dizer que a tecnologia vai acabar substituindo as pessoas, eu digo muito o contrário, a tecnologia só existe porque existem demandas sociais, se a tecnologia não for para impactar o maior número de pessoas possível, ela não tem por que existir. Então, cada vez mais a gente precisa incluir essas pessoas na tomada de ideação, na tomada de decisão, em todos os papéis estratégicos, para que a tecnologia seja ainda mais aproveitada, que ela consiga ser reaplicada para diferentes públicos. Quando eu trago diferentes pessoas para a conversa, para o diálogo e para a ação, eu impacto pessoas diferentes, eu construo conteúdos diferentes, eu sou propositivo em soluções diferentes. Só para você ter uma ideia, nós temos alguns dados, eu costumo dizer que eu sou a rainha dos numerozinhos, e eu não esqueço porque é importante a gente também sublinhar que a diversidade, ela trabalha diretamente com performance. E não é a Nina que fala, grandes empresas que tem processos aí de pesquisa, globalmente falando, comprovam que maior diversidade de raça e etnia dentro de uma empresa traz 33% a mais de lucratividade para aquela empresa. Maior diversidade de gênero traz 21% a mais de lucratividade. Então, para além de trazer a diversidade para a roda da discussão e para a tomada de decisão, a gente ainda é muito mais, traz maior performance, maior agilidade, a gente pivota menos, a experimentação é maior dentro de casa e tem uma maior assertividade no mercado. E isso todo mundo tem a ganhar. Essa sociedade que cada vez mais digitalmente consegue acompanhar o que acontece dentro de cada empresa, dentro de cada negócio, dentro de cada grupo, essa sociedade que verifica, poxa, se essa empresa não se preocupa com pessoas iguais a mim, para que eu vou consumir dela? Por que eu vou trabalhar lá? Eu vou criar o meu próprio negócio. É uma das vertentes que o movimento Black Money também incentiva. como que a gente pode criar as nossas próprias soluções e nos conectarmos com empresas que sejam aliadas. A gente, às vezes, não tem muito espaço para falar sobre isso. Então, eu agradeço por você trazer essa percepção, trazer um pouco sobre a sua atuação. Se vocês quiserem saber mais também da nossa parceria, continuem acompanhando aqui o canal e que também possam acompanhar as nossas redes sociais, tanto da Resultados Digitais quanto do movimento Black Money. Então, hoje em dia, joga Nina Silva, eu falo. Jogou Nina Silva no Google? Até Wikipedia tem, tá, gente? Porque estamos trabalhando com isso. Se conectem, mandem também um e-mail para nós que a gente pode também trazer ainda mais outros tipos de conteúdo e tirar dúvidas ao redor dessa discussão. Aproveitem para se conectar e também para serem agentes de mudança. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau, tchau.